Que Amanda Klein não cansa de passar vergonha, isso todo mundo já sabe. Mas no vídeo de hoje, a gente fez aqui um compilado, um especial das melhores invertidas que ela levou neste ano de 2021. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. Vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos desta temporada. E um sinal do isolamento do atual presidente Jair Bolsonaro. O que é que o senhor comentasse isso? Bom, se é isolamento o movimento que a gente viu lá, eu vou ter que aprender de novo o dicionário. Porque eu nunca vi uma movimentação tão grande em torno do presidente Bolsonaro. Lembrando que esse desmatamento já foi muito reduzido entre 2005 e 2012, inclusive nos governos do PT. O desmatamento no Brasil, como você citou, já foi três vezes mais do que é hoje. E ele chegou a três vezes mais em pleno governo do PT. O suposto favorecimento da madeira, a exportação de madeira é ilegal. Inclusive a denúncia, o alerta veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais acusou a mim ou os membros do governo, do Ministério do Ambiente, de participar de esquema de corrupção ou de contrabando de madeira. O presidente Bolsonaro e o seu governo atingiram um pico de impopularidade. Amanda, eu nunca vi um presidente com recorde de impopularidade e que tenha feito a maior manifestação da história desse país a favor de um político, como ocorreu em 7 de setembro. Lula tá no páreo, tá fazendo sua postura política no cenário internacional e é claro que também no cenário nacional. É impossível, eu acho incrível como a paixão, anestesia e pintam o mundo de forma diferente. E ano que vem vai ter mais. Realmente, pé de pano. Por isso que eu gosto da Amanda Klein. Ela faz a gente dar bastante risada. Mas e você que assiste o vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aí no canal e até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!